O que eu posso fazer? Testar os meus limites pras lutas poder vencer Mas, eu sempre fui como você Eu tive que olhar em mim O que ninguém vê Meu talento, meu tom E o que eu sei fazer? Somando habilidades pra aquilo que quero ser Juntei os meus amigos, tudo nossa produção Contra a oportunidade, vencemos mais um vilão Tentando me descobrir entre tudo o que se destrói Eu sou um super herói Com poderes pra voar Pelo céu e pelo mar Alcancei o impossível Só não alcança quem não tentar Nada pode me parar Sim Com poderes pra voar Pelo céu e pelo mar Alcancei o impossível Só não alcança quem não tentar Nada pode me parar Sim Conheça quem é você Descubra o seu poder Vai! Conheça quem é você Descubra o seu poder Se não testar os seus limites Você nunca vai saber Os vilões não estão fora Estão dentro de você Desperte o herói que só você consegue ver Forças de vontade para chegar onde quero Eu posso perder tudo Vou recomeçar do zero Como Spider-Man Sem medo de ninguém Pois a força que vem de dentro é a maior força que se tem Conheça quem é você Descubra o seu poder Eu vou vencer o que me destrói Entre tudo o que me dói Existe um super herói Com poderes pra voar Pelo céu e pelo mar Alcancei o impossível Só não alcança quem não tentar Nada pode me parar Sim Com poderes pra voar Pelo céu e pelo mar Alcancei o impossível Só não alcança quem não tentar Nada pode me parar Não esperei acontecer Mano, fiz acontecer Eu tive que olhar em mim O que ninguém vê Sabe quem eu sou E o que posso fazer Testar os meus limites Pras lutas poderem vencer É agora só, tá? E tamo no Spotify Motherfuckers E pra quem subestimar Dizendo que não sou ninguém Eu digo Eu sou foda nessa porra Como Spider-Man Plena caos Mais uma vez Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto, vamo lá Com poderes pra voar Com poderes pra voar Pelo céu e pelo mar Alcancei o impossível Só não alcança quem não tentar Nada pode me parar Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.